Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Newbe Night Fight. Pela primeira vez a gente vai ter aqui conteúdo produzido, colaborado, coisa do tipo, por pessoas da audiência desse canal. Esse replay aqui foi enviado pelo seu herói e ele vai estar lutando contra o Templário aqui na Estação Tsukata, acho que esse que é o nome em português. Espero que eu não tenha errado. Se você quiser mandar o seu replay também para participar aqui do Newbe Night Fight, é só mandar para coisadenerdblog.com, eu não errei isso, seguindo as instruções que você vai ver agora na tela. E a gente vai ver agora um jogo da Liga Bronze, tá? Eu não vou discriminar em termos dos jogos que vão aparecer aqui. Podem ser jogos de qualquer nível. Você pode ser um profissional de StarCraft, você tem chance de aparecer aqui, ou você pode ser alguém que está começando agora e está na Liga Bronze. É só seguir as instruções certinhas e não se esqueçam também, se você quiser participar da Cúpula do Trovão, Eu vou falar a data da próxima gravação e dar as instruções todas para vocês no final desse vídeo. Então vamos ver aqui o que eles estão fazendo. A gente tem o Templário, que é o desafiante do nosso herói, que enviou esse replay que está aqui desse lado. Ele está jogando com o Protoss. O nosso herói vai estar jogando com o Terrano, obviamente. Ele vai começar a fechar aqui a rampa dele já com o Quartel. Você não tem tanta necessidade de fechar a sua rampa assim se você estiver jogando contra o Protoss, tá? Eu vou deixar isso claro para vocês. E o Protoss também não precisa tanto fechar a rampa dele assim se estiver jogando contra o Terrano. Claro que tem sempre ameaça de você tomar aí uma corrida de Hélion. De Hélion não, em Diabrado em português, que é o nome da unidade da fábrica do Terrano. Mas enfim, os dois vão começar a fechar a rampa. A gente está aqui, o Templário está indeciso com a sonda dele, do que ele faz. A sonda dele vai e volta. Então é um negócio meio sentimental que está acontecendo aqui. Ele finalmente vai decidir o que ele vai fazer. Vamos ver, Templário. A gente está esperando você tomar uma decisão porque o seu herói, o nosso herói, já tomou a dele. Ele está aqui fechando a rampa dele, construiu um quartel, colocou dois soldados para serem construídos aqui no quartel dele. Estão aqui embaixo, está vendo o logo dos dois. E vai construir outro depósito de suprimento para acabar de fechar a rampa aqui. Ou pelo menos fechar mais um pedaço. A rampa da Estação Tsukata é bem grande, tá? Se não me engano, é a maior do StarCraft, assim, da primeira base que você pode ter dos mapas que estão agora na... Vamos colocar assim, no ranking da Blizzard. Mas enfim, eles vão... Ele não vai tentar fechar. É, esse... Você coloca o pilar energético aqui na frente, normalmente é para fechar. Mas acho que ele mudou de ideia. O que ele vai fazer? Construir outro pilar energético e uma usina. Tudo bem. Então vamos ver agora o que o seu herói vai fazer. O seu herói já construiu aqui os dois soldados dele. Eu vou abrir a tabela de produção, porque fica mais fácil de eu seguir o que eles estão fazendo. Ele vai criar aqui, vai fazer um polo de engenharia que vai permitir que ele faça as torres de mísseis e também comecem a pegar os melhoramentos. É assim que é o nome em português, são os upgrades para os soldados dele, para a infantaria dele. Ele vai construir aqui atrás um outro quartel e vai colocar também um laboratório técnico nesse primeiro quartel, que vai permitir que ele faça demolidores também, não só soldados. Mas voltando aqui para o campo do Templário, vamos ver agora a primeira exibição de Liga Bronze dele aqui, que é o seguinte, o monte de canhão na rampa. Ai meu Deus do céu, peraí, deixa eu respirar. Deixa eu explicar, não faça isso, tá gente? Não gaste todo o seu recurso inicial construindo canhões dessa forma. A não ser que isso seja por uma estratégia muito específica que você esteja tentando desenvolver. Eu já vi gente fazendo um monte de canhão para segurar o 4Gate, os quatro portais do Protoss, um pouco antes do patch anterior. Mas eu acho que aqui não tem muita aplicação. Se você quiser fechar uma rampa desse tamanho, com um monte de canhão, coloca o canhão aqui embaixo, que aí você protege também a sua expansão natural que está desse lado. Desse jeito que ele está aqui, ele simplesmente se fechou para a própria expansão natural dele. E o que ele vai fazer a partir de agora? Nós temos uma sonda aqui parada, não tem muito acontecendo. Ele não está construindo muita coisa, está fazendo uma sonda só. Vai fazer mais um canhão. Muito bom, Templário! E agora o que a gente vai ver aqui no campo do seu herói? O seu herói já tem alguma visão do que o Templário está fazendo? Não, peraí, essa é a câmera do Templário. Vamos lá, Leon, idiota. Essa... Não, o seu herói não tem a menor ideia porque nenhum dos dois inspecionou a base do outro. Faça sempre isso, tá, gente? No início do jogo, mande um trabalhador seu para a base do oponente para saber o que ele está fazendo. Como é que eu faço para todos aqui? Todos são todo monté? Pronto. É, porque senão você fica no escuro. Ele não precisava fazer esse bunker, essa casamata aqui, porque o cara não vai atacar tão cedo, porque ele gastou todos os recursos dele na porcaria dos canhões de fóton dele, que os canhões não podem sair do lugar. Logo, eles não podem atacar, eles servem só para a defesa. Essa é uma lógica do jogo. Agora o seu herói vai começar a construir uma fábrica. Ele colocou aqui um reator no segundo quartel dele, que vai permitir que ele faça dois soldados ao mesmo tempo. Ele não está produzindo nada agora, deveria, mas está fazendo aqui dois demolidores, né? Aqui ele não pode fazer dois ao mesmo tempo. Nesse daqui que está com o... Vamos lá, o nome português. Laboratório técnico. Ele só pode fazer um de cada vez, mas ele pode fazer o demolidor. Coisa que ele não pode fazer no que está com o reator. Mas no reator ele pode fazer dois soldados ao mesmo tempo. Enfim, essa é a lógica do jogo. Agora vamos continuar. Ele está pesquisando aqui o upgrade, o melhoramento, o mais um de ataque para a infantaria dele. Se a gente for aqui no campo do Templário, ele acabou de construir o primeiro portal dele agora aos 7 minutos e 38 do jogo. Vamos ver o que mais que ele vai fazer. Ele está indeciso agora, tem uma sonda parada aqui no meio. A sonda está coçando a cabeça falando o que eu posso fazer. Já que eu não faço a mínima ideia do que o meu oponente está fazendo e já que eu estou trancado na minha base. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar agora uma fonte de gás Vespeno. Porque eu já tenho 483 de gás Vespeno que eu não gastei e eu quero mais para não gastar também. Essa é a lógica do jogo. Muito boa. Colocou um pilar energético aqui atrás que vai fazer absolutamente nada. E agora ele colocou pilares espalhados na base dele todo. Isso é uma coisa boa de você fazer se você for para o Protoss porque dá a visão da sua base toda. Por exemplo, se o cara for fazer um drop aqui atrás, por fazer um assalto aéreo que ele chama, você vai poder enxergar isso mais ou menos bem. Mas enfim, finalmente temos alguma coisa. Temos um núcleo cibernético. Aos 8h48 temos um núcleo cibernético. E agora ele vai colocar um monte de canhão aqui para proteger. Deixa eu explicar o templário. Seu inimigo, ele está desse lado, entendeu? Ele está desse lado. Você não precisa colocar canhão desse lado. Porque aqui não tem ninguém. É sempre uma coisa assim de lógica do jogo. Uma coisa que você aprende quando você tem muita experiência com o jogo. Uma experiência assim de algumas horas. Não proteja o lado que não precisa ser protegido. E a gente voltando aqui no campo do nosso herói, do seu herói. Ele está fazendo uma base agora na expansão natural dele. Coisa que o templário não vai fazer tão cedo. Ele está fazendo aqui uma expansão. Está movendo as unidades dele aqui para dar uma olhada no mapa. Porque ele não tem visão dessa parte. Ele tem que colocar umas unidades dele ali para enxergar o que está acontecendo. Então acaba que ele tem visão dessa parte aqui. E tem visão aqui debaixo da entrada da base dele também. Nessa entrada aqui embaixo. Então o que mais que a gente tem aqui? Ele construiu aqui aleatoriamente uma torre de mísseis. Isso daqui é esperto. Porque como ele não sabe o que o oponente está fazendo. Porque ele não inspecionou a base do oponente. Ele poderia ter jogado um nome português. Uma varredura na base do oponente para ver. Mas eu tenho quase certeza que ele não viu a base do oponente ainda. Espera aí. Ele não sabe. Então ele colocou aqui uma torre de mísseis. Que é se o oponente for fazer templário das trevas. Que é invisível. Essa torre de mísseis vai dar visão para ele. Quando o cara for tentar entrar na base dele. Isso daqui é esperto. Se você não souber o que seu inimigo está fazendo. Vamos lá gente. Agora ele vai reunir as unidades dele. Eu não sei porque ele colocou uma casa mata aqui em cima. Eu realmente quero saber. Não faz muito sentido. Mas você pode recuperar 75% do recurso. Que você gastou na casa mata. Quando você destrói ela. Então não façam isso. Não colocam casa mata. Não precisa. Casa mata é para defesa perto da sua base. Porque se você coloca uma casa mata aqui. O que seu oponente faz? Ele simplesmente pega as unidades dele. E passa correndo. E a sua casa mata não serviu para nada. E seus soldados estão dentro dela sem fazer nada. E você não vai ter o recurso dela tão cedo. A não ser que você recupere ela. E aqui ele está colocando os tanques aqui no alto relevo. No relevo alto também. É esperto. Vamos ver agora o que nosso templário aqui vai fazer. Temos o nosso herói e o nosso templário. Construiu quatro portais intergalácticos. Que ele não vai conseguir manter com uma base só. Ele não vai conseguir produzir de todos ao mesmo tempo. Isso eu garanto para vocês. Tanto que agora ele está produzindo destruidoras de dois. E tem dois parados. Que ele não precisava. Ele não consegue manter a produção contínua de quatro portais. Com uma base só. Uma liçãozinha para vocês. Se você estiver jogando StarCraft. Dá uma olhada nos fóruns. E vê aí mais ou menos o quanto você precisa de base de produção. Para manter uma quantidade X de estruturas. Isso para o Terrano e para o Protoss. Isso é importante saber. Por exemplo. Agora a gente sabe. Ele tem duas bases aqui. Ele poderia estar fazendo um número muito maior de quartéis. Por isso que o dinheiro dele vai começar a se acumular agora. Se ele não precisava fazer essa fortaleza interplanetária. Planetária. Não é interplanetária. Ele deveria transferir os VCs dele para baixo também. Quando ele estiver com as duas bases funcionando totalmente. Que essa está parada. Ele vai precisar de muito mais quartéis. Para manter o dinheiro dele baixo e a produção. Normalmente com uma base só. Você mantém. Se você estiver produzindo só isso. Um quartel com um laboratório técnico. E dois quartéis com reatores. Eu lembro disso na época que eu jogava com o Terrano. Uma das coisas que você tem que memorizar. Ele vai começar a acumular o dinheiro dele fortemente daqui a pouco. Se ele não estiver gastando com alguma besteira. Tipo um monte de torre. Ai, ai, ai. Um monte de torre de mísseis. Deixa eu explicar aqui para você, seu herói. Se ele vier aqui com uma... Como é que fala? Com um negócio de prisma. Eu esqueci o nome agora do Protoss. E colocar as tropas dele aqui. As suas torres não servem de nada. Você coloca uma torre perto dos minerais. Se você estiver jogando contra Terrano. Ou contra Terrano que está indo de Banshee. Ou contra Protoss que está indo de Phoenix. Mas você coloca ele na borda da sua base. Se você simplesmente quiser parar ataques aéreos aleatórios. Que você não sabe de onde está vindo. E agora a gente tem aqui o nosso Templário. Construindo uma base fora do lugar. Isso é uma das... Isso é uma das características clássicas, assim. De... Da Liga Bronze, tá? Você tem uma localização específica da base. Olha o tanto que as sondas dele vão ter que andar agora. Oh, como... Você podia ter feito essa base aqui, ô Templário. Deixa eu te explicar. Igual essa que você tem que estar perto dos seus minerais. Você podia ter uma aqui embaixo também. E agora o nosso herói aqui está movendo com a tropa dele. Com os soldados. Os soldados dele estão com upgrade de... Estão com melhoramento de escudo. Eu não sei. Eu tenho que ver depois. Mas eles estão com o melhoramento da... Da injeção de esteroides. Ele vai parar o tanque dele aqui embaixo. Por algum motivo que eu não entendo. Vai correr aqui pra cima com os soldados dele. Ele vai ser atacado por esses canhões. Esses canhões aqui, por incrível que pareça, vão ter alguma utilidade. Não esses daqui de trás, tá? Mas esses daqui vão. Ele vai destruir um tanto de sonda aqui. Vai começar a atacar também esse Netsus aqui que o cara fez fora do lugar. Que o Templário fez fora do lugar. Ele vai agora, muito espertamente, pegou os soldados dele. Saiu da linha de fogo desse canhão aqui. Então esse canhão não pode fazer absolutamente nada contra os soldados. Ele vai destruir. Ganhar um Netsus de graça dele aqui. E agora o que acontece? Cadê as destruidoras do cara? As destruidoras dele estão paradas aqui. Ele poderia estar fazendo alguma coisa com elas. Ele vai mover uma só agora. Deveria mover todas ao mesmo tempo, tá? Os soldados dele... Tem o Upgrade? Espera aí. Agora eu vou ter que ver se os soldados dele vão ser todos mortos. Se ele tem... Ele... Como é que faz? Eu vou lembrar onde é que faz. Ele não tem, viu? Que vergonha. Eu cliquei no lugar errado pra ver o melhoramento do Escudo de Combate. O Escudo de Combate, eu vou ler aqui. Você dá mais 10 de vitalidade pros seus soldados, tá? Isso é muito importante. Por favor, pegue esse melhoramento também. Quando você fizer uma jogada de soldados em massa. Como o cara aqui tá fazendo. E aqui ele tem uma tropa que tá parada na frente da base dele. Tem esse bunker aqui que não tá servindo pra nada. E tem um tanque aqui, estrategicamente, posicionado nesse canto. Pra proteger a entrada da base dele. Se lembrem também que seu oponente pode usar essa entrada aqui das rochas quebráveis. Destruíveis. Destruíveis. É esse o nome. Então, você tem que prestar atenção. Não é só essa entrada que você tem que proteger por terra. É essa aqui também. Mas, obviamente, o nosso herói aqui, ele foi na base do cara. Viu o que o cara tinha. E sabe que não precisa temer nenhum ataque por aqui. Porque o cara não tem um exército de chão forte, né. Pra vir quebrar isso aqui tudo. O cara tá indo, de fato, pra uma estratégia de destruidor. Que é o que quase todos os protóis nessas ligas mais baixas estão fazendo. Porque você pode conseguir um monte de vitória de graça. Construindo um monte de destruidor. E chegando no final do jogo com um bolão delas. E é isso que ele vai tentar fazer agora. A gente tem aqui. O nosso herói construiu aqui uma barreira de depósito de suprimentos aqui. Pra ter acesso à segunda base dele. Que ele não tá explorando direito ainda. Não deveria ter feito essa fortaleza planetária. Tinha que ter feito o comando orbital. Agora ele vai transferir os VCS. Provavelmente porque os minerais dele aqui estão quase acabando. E ele não tá sentado em muito de mineral. Agora deveria ter produzido mais VCS. Se eu vir aqui e olhar a unidade de cada um. Pera aí. Vai em U. Unidade. A gente vê que um tem 27 VCS. E o outro tem 18 sondas. Se bem que ele perdeu muitas sondas naquele ataque do nosso herói. Do seu herói da última vez lá. Quando ele atacou o Netsu dele. Que tava aqui fora de posição. Mas ele deveria ter mais sonda. E o Terrano também deveria ter mais VCS. Você quer ter produção contínua de VCS. Pelo menos até você chegar ao jogo tardio. Quando você chegar ao jogo tardio. Você não quer ter menos de 50. Pelo menos. Pelo menos assim que eu acho. Então continue sempre produzindo. Aproveite que você tem duas bases. Pode produzir dois ao mesmo tempo. Produza. Tem uma produção constante de trabalhadores. Serve pra qualquer um. Tanto pros Protoss. Quanto pro Zurg. Quanto pro Terrano. Claro que pro Zurg é um pouco mais complicado. Porque ele só pode produzir trabalhador. Quando ele não tá sendo atacado. O Zurg é um pouquinho mais complicado. Mas o Terrano e o Protoss podem ter produção constante. Vamos lá. Agora o seu herói vai sair aqui com mais um bando de unidade. Eu não sei porque que ele tá. Porque que ele insistiu em fazer esses demolidores. A não ser que esses demolidores já estivessem prontos da outra vez. Porque ele viu que o cara só tem unidade aérea. E o demolidor não atira pro alto. Não sei porque ele tá insistindo em tanque também. Enfim. Mas porque ele tem que estar preparado pra todas. Porque o cara de fato pode ter construído alguma coisa no chão aqui. Mas enfim. Ele vai ter um monte de soldado agora. Vamos ver se os soldados dele não estão com a atualização ainda. Ele vai lembrar do melhoramento. Desculpa. Ele não lembrou. Não começou a fazer o melhoramento. Ele vai construir agora mais um quartel. E ele tá acumulando agora uma quantidade considerável de recursos. Já passou de 600. Agora tá em 500 de novo. Se ele tivesse com a produção constante dele de VCE. E também com as duas bases. Com todas as bases totalmente operantes. Ele estaria acumulando muito mineral agora. Porque ele não tem uma quantidade de prédios suficientes. Pelo menos eu acho. Pra poder produzir tudo. Com todos os recursos que as bases dele permitem que ele produza. Isso aqui. Tem muita gente rindo aqui das decisões dele. Porque tem muita decisão aqui que é de jogador novato. Por exemplo. Colocar essa torre de mísseis do nada aqui no meio da segunda base dele. Que ele transformou na fortaleza planetária. Mas isso aqui é bom pra galera que tá aprendendo. Não é todo mundo que sabe jogar. Acho que todo mundo pode tirar a lição de algumas coisas aqui. Então vamos ver aqui o nosso herói agora avançando. Ele vai atacar os escombros destruíveis. As pedras destruíveis. Escombros destruíveis. E vai chegar aqui agora nesse canhão do cara que tá protegendo essa parte de baixo. O templado teve que começar a jogar as sondas dele aqui pra baixo. Pra fazer essa mineração de longa distância. Porque os recursos da base dele aqui estão praticamente esgotados. E agora o nosso herói vai parar aqui perto da base do cara. Ele tá sendo atacado por esses canhões. Ele não pode atacar esses canhões porque ele não tem visão dele. Se eu ver aqui pra visão dele, ó. Esse daqui tá um alto relevo. Ele precisava de alguma coisa pra enxergar o alto relevo. Pra ele poder destruir esses canhões aqui. Claro que ele pode jogar aqui uma varredura com o comando orbital dele. Mas ele não fez isso não sei porquê. Vamos ver se o comando orbital dele tem recurso pra isso. O comando orbital dele tá com 135 de energia acumulada. A varredura custa 50. Ele poderia fazer duas varreduras aqui e limpar eventualmente esses canhões se ele quisesse. Mas ele agora vai ficar dando voltinha aqui na base do cara. Subiu aqui, desceu. Agora alguém pediu dois segundos. Provavelmente teve uma pausa aí. O que tá acontecendo agora é que o nosso herói, o seu herói, vai expandir agora pra uma terceira base dele aqui embaixo. Agora ele vai ficar com três bases. Essa daqui tá praticamente esgotada. Ele já deveria ter transferido muito desse VCS pra outra base. Ele tem essa base aqui embaixo. Agora tá com essa daqui também. Vai começar a subir com o exército dele pra base do Templário. Vou voltar aqui pra visão do Templário também. O Templário não tem quase nada porque ele tá sem recurso. Fez um monte de destruidor. Agora, na esperança de que isso possa ajudar ele em alguma coisa, vai deixar o cara aqui lutar contra os canhões dele pra ver se ele consegue destruir a maior quantidade de unidades do cara antes das destruidoras engajarem o cara no combate. E agora ele vai atacar com as destruidoras dele. As destruidoras dele eventualmente vão conseguir limpar esse ataque aqui porque o cara perdeu muito soldado durante os ataques aos canhões. Então, o que a gente vai ver aqui agora? A gente tá vendo ele produzindo de um portal intergaláctico só. Ele deveria ter jogado outra base aqui. E agora a gente tá vendo o Terrano acumular 3.900 de minerais ali em cima. Vamos voltar aqui pra produção de todo mundo. Ele tá fazendo os soldados aqui. Ele deveria estar produzindo bem mais soldados. Pera aí. Ninguém tá fazendo nada. Eles não estão produzindo absolutamente nada. Por que que aconteceu isso? Eu queria saber. Não é meu replay que tá quebrado, né? Agora o... O... O Templário vai mandar as sondas dele lá pra baixo de novo. Eu não tô vendo absolutamente nada na produção. Se bobear, ele... O seu herói saiu da frente do computador. Eu não sei. Seu herói, faça alguma coisa. Você tem muito dinheiro. Seus quartéis estão parados, seu herói. Ele tá com todos os quartéis controlados aqui. Vamos lá, seu herói. Isso. Agora ele tá fazendo nove soldados e um tanque. Era isso que eu queria ver você fazer. Nove soldados e um tanque. Ele precisa fazer muito soldado agora. Ele viu que o cara só tem destruidor. Então ele tem que se focar em soldado. Porque de tudo que ele tem aqui, tirando o portal... O estaleiro sideral dele, perdão... É a única coisa que ele tem que pode atirar pra cima. A gente tem aqui os soldados que estão presos. Eles têm que dar uma volta violenta. Ele poderia ter baixado aqui. Esse depósito de suprimento. É só apertar o R. Qual que é o seu comando? Eu não sei os atalhos que você tá usando. Mas você pode abaixar ele aqui pro seu soldado chegarem lá mais rápido. Ele vai fazer um outro quartel aqui na frente. Ele vai construir um outro quartel porque ele viu que ele tá com muito recurso. E agora ele vai começar a mandar uma tropa aqui pra frente. Ele mandou uma tropa primeiro aqui. Se o Templar eu tivesse visto isso daqui, ele poderia aniquilar esses soldados que estão aqui. Porque ele tem um número muito grande de destruidores. Mas ele vai mandar um outro pedaço de tropa de reforço pra se encontrar com o pessoal dele lá. Tá indo com um VCE também. E aqui ele tá organizando mais um monte de VCE. Provavelmente ele vai transferir pra essa expansão dele que tá pronta aqui já há algum tempo. E também um monte de soldado e um demolidor jogado, perdido ali no meio. Então o que a gente vai ver aqui agora é... Enfim, ele não tem ainda a atualização. Ele deveria ter feito aqui dos escudos de combate pra ganhar mais 10 de vitalidade com os soldados dele. Ele deveria ter feito isso. O que ele vai fazer aqui agora, que é muito interessante, vai tentar montar uma contenção aqui em cima da base do Templar. Ele vai construir um monte de torre de mísseis. Mas essa contenção não serve pra muita coisa. Porque o Templar, como as unidades ele voam, ele pode simplesmente voar por aqui. E chegar na base do... E chegar na base aqui do... Do seu herói sem muita resistência. Mas enfim, ele vai fazer isso. Ele vai tentar jogar uma isca pra trazer o combate pra essa parte aqui. Onde ele tem essas torres de mísseis que podem, tipo assim, destruir legal essas destruidoras aqui do Templar. O Templar não fez uma segunda base. Ele tá fazendo essa mineração aqui à distância. Eu não sei o que ele tá pensando, sinceramente. E agora a gente tem aqui o seu herói com a força dele combinada toda aqui na frente. Ele colocou o tanque dele em modo de seco. E vai colocar aqui mais duas torres de mísseis pra serem construídas. Uma tá sendo construída agora por esse VCE. E a outra ele colocou na fila. Enquanto o Templar continua parado com as destruidoras dele aqui. Vamos lá. Na Cúpula do Trovão, muita gente viu... Muita gente tava falando da apelação que é esse jogo da destruidora. Porque nas últimas duas Cúpulas do Trovão... Spoiler alert! Se você não assistiu. Elas terminaram com o Protoss ganhando com destruidoras em massa. Então a gente vai ver aqui agora como que o seu herói vai lidar com isso. Ele tá lidando bem. Ele fez um bilhão de soldados e jogou umas torres de mísseis. Então ele é um jogador de bronze. E mesmo no bronze, se você não tiver uma habilidade total pra conseguir entender as dinâmicas do jogo... Você pode ainda ter uns raciocínios básicos que é como eu destruo a destruidora. Como eu lido com a estratégia em massa de destruidora. O que ele tá fazendo aqui é movendo os tanques dele devagarzinho pra frente pra criar uma isca. Pro cara pegar essas destruidoras dele aqui e eventualmente atacar em cima desse monte de torre de mísseis. E desse monte de soldado. Que soldado em números grandes ele é muito bom contra destruidoras. Mas isso eu sou crítico dele. Ah, agora ele pegou. Agora ele pegou... Vamos lá. Agora ele pegou o melhoramento aqui pra dar mais 10 de vitalidade pros soldados dele. Agora ele tá bem. E os soldados dele também tão com mais um de... Tão com mais um de ataque. Enquanto as destruidoras não tem nenhum melhoramento de ataque, nem de defesa, nem de escudo. Mas enfim, agora as destruidoras vão mover pra frente. Elas vão ser atacadas por um bilhão de soldados e também por um bilhão de torres de mísseis. E esse vai ser o fim das destruidoras eventualmente. Olha como é que fica fácil. Olha você que chorou na cúpula do trovão que falou que as destruidoras eram apelonas. Olha como é que o negócio virou papel correndo. É porque ele tinha a combinação certa de coisas pra lidar com essas destruidoras. E também tinha alguns dos melhoramentos necessários pra fazer isso. Claro que ele poderia ter gastado mais recursos pra ter mais aqui melhoramentos de ataque e defesa. Mas ele tinha o escudo e também tinha as injeções de anabolizante que eu não sei se ele usou. Ele usou. Porque ele perdeu vida aqui. Todos os soldados aí perderam vida. Então é isso, gente. Ele vai vencer agora. Agora não tem muito do que o Templar fazer porque toda a estratégia dele de destruidoras em massa foi pro saco. Tá aí um jogo bem educativo pra vocês. Claro que eu não aprovo esse tipo de coisa que ele fez aqui com um monte de torres de mísseis. Mas enfim, funcionou. É isso que conta. Vamos lá, gente. Que é isso de colocar a torre de mísseis no meio do nada aqui. Enquanto as destruidoras poderiam simplesmente passar por volta das torres de mísseis e atacar a base dele. Mas enfim. Agora ele vai mover aqui pra frente com esse mega ultra hiper exército dele. Ele tá com as três bases funcionando agora plenamente. Aqui ele já acabou com os recursos dele, mas ainda tá pegando gás. O gás ainda tem. Ele vai começar a atacar agora. Já deveria ter movido com essas forças dele pra frente porque o oponente dele não tem nada de fato. Deveria estar sendo mais agressivo nessa hora. O oponente dele ataca aqui com uma destruidora que vai morrer. Ele tem ainda uma destruidora e tem um monte de canhão. O que ele deveria fazer aqui agora é jogar uma varredura. Ele tem energia pra fazer a varredura. Não tem. Ele tá com 200 de energia no comando orbital dele. Joga uma varredura que você pode enxergar os canhões que estão no alto relevo. Vamos ver aqui a visão só do seu herói. O cara que enviou esse replay pra gente narrar aqui, pra gente observar. Ele vai entrar agora na base do cara. Não tem muito mais o que o templário fazer porque ele pegou bem a estratégia do cara e conseguiu combater. Que é essa estratégia da destruidora em massa que tem sido muito difícil pra muitos jogadores assim de níveis mais baixos poder combater. Se você chegar assim num jogo tardio contra um Protoss. Porque ele vai ter muitas delas e você provavelmente não vai ter soldado suficiente pra lidar com elas. Enfim, ele fez uma estratégia que não é convencional, funcionou e ele levou a vitória. O templário saiu do jogo e essa foi a vitória do seu herói. Nessa primeira Newby Night Fight que teve um replay enviado por um de vocês. Obrigado aí o seu herói por ter enviado. Parabéns pela vitória. Eu coloquei no final do vídeo as instruções pra você participar. Por favor, veja lá antes de mandar porque se seu replay não estiver de acordo, se seu e-mail não estiver de acordo com as instruções. Infelizmente eu vou ter que descartar o e-mail que você mandou. E agora vamos falar da Cúpula do Trovão. Vocês estão preparados? Ela vai ser amanhã. Que dia é amanhã? Eu não sei. Eu tô na terça-feira agora. Vai ser numa quarta-feira? Então se você tá vendo isso na quarta, vai ser hoje. O dia tá na tela e o horário tá na tela também. Então é só você aparecer na Battle.net nesse horário e entrar no canal Cúpula do Trovão. Os oito primeiros que estiverem lá vão participar por ordem de chegada. Claro, por isso que são os oito primeiros. Você viu a obviedade da coisa toda. E também, não só isso, você fique no canal se você não participar, porque se alguém tiver problema de conexão, ele vai ser desclassificado automaticamente. A gente pode começar um novo jogo e você pode entrar, mesmo você chegando mais tarde. Então entra lá, nesse horário que vocês estão vendo na tela, no canal Cúpula do Trovão, e você vai participar. Ordem de chegada. É isso, galera. Então, até a próxima Cúpula do Trovão, até o próximo Newbe Night Fight, e mandem os seus replays de acordo com a instrução que vocês viram no começo do vídeo, pra participarem aqui de um vídeo também, pra vocês terem o seu replay mostrado pro mundo, que pode ser a sua glória ou a sua derrota também. Vamos lá, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.